Bom dia! Agora acima o terceiro episódio Depois desse episódio vai ter só mais 27 Então o dia de hoje vai ser maravilhoso Espero que vocês gostem Bom dia! Agora eu estou aqui com a Vanessa E a gente vai fazer um corte maravilhoso Sim! Pronta? Pronta! Cabelo pronto Olha a Vanessa Olha como ficou mais moderno Está lindo! Gostou, Vanessa? Maravilhosa! Demorou bastante tempo fora E a gente sempre traz uma coisa que ela consegue ter mais conexão Mas é isso Olha, soltinho, moderno Aqui Vanessa Pós-aniversário Aqui no Walter E ele me excluiu Jogou lá na cadeira Agora você quer saber a cabeça dela A minha cabeça está de fora Estou muito triste Valena, você sabe que eu montei meu canal no Youtube, né? E você vai aparecer no vídeo de hoje Então deixa eu fazer Toda maravilhosa Então deixa eu fazer movimento E vai ter mais movimento Uma coisa, como foi esse cabelo Eu cortei ele mais curto? Onde estava o cabelo? Conta o que eu cortei O meu cabelo estava a cara da derrota Aí ele veio com aquela tesoura mágica E agora estou numa praticidade Acordo, lavo Tomei uma chuva esses dias na praia, gente Até uma onda veio aqui, ó E ele ficou assim Assim não, né? Mas ele ficou bom Maravilhoso Não ficou? Se fosse como estava antes, meu bem Pura palha Patrocínio Milharal Não sei de quem Deixou orma Preocionamos esse cabelo Galera A gente vai cortar ele agora Que eu tô cortando E um pouquinho mais na hora Aquele cabelo que a gente acabou de mostrar aqui Olha que maravilhoso Meu nome é Eduardo Adriano Sou designer de moda Grande amigo do Walter Um excelente profissional E ele que me deixou assim Parecendo algodão doce Estava tudo branco E superou minhas expectativas Walter, além de ser um grande profissional Pai, família Admiro muito ele E é isso Eu acho que vocês que estão Atrás dessa telinha Tem que vir conhecer o trabalho dele Tem que estar na mão dele Porque ele vai mudar você Vai mudar seu visual E além disso, eu vou falar pra vocês Ele é foda Um grande abraço E se vocês quiserem me acompanhar Tenho no Instagram Tenho um canal no Youtube também Eduardo Adriano Tá bom? Já faz cabelo comigo já há 5 anos A gente acabou de cortar E olha esse corte que lindo Olha isso Olha o movimento Gostou, Júlia? Adorei Aqui tem Também gostei Cabelo lindo Falta no desafio, gente São exatamente A partir de amanhã 27 dias pra terminar E eu tenho que mecer 10kg Então, fiquem aí Então, fiquem aí Muita vergonha, viu? Filmar na academia Galera Tipo assim Meu, quem se doida Ele tá filmando Mas tá tudo bem Vamos chegar nos 10kg Eliminados E quero falar com vocês também Vou colocar um videozinho Que eu fiz uma ação No final de 2018 Foi em novembro Sobre Roraima Eu acho que é legal A gente se atentar Tá assistindo a rádio Vindo pra cá Então Olha o vídeo aí E me fala o que vocês acharam Um beijo, viu? Boa noite Espero que vocês tenham gostado No final do dia de hoje A partir de amanhã São só 27 dias 27 dias pra eliminar 10kg Porque até agora Foi só algumas dramas Eu tô meio preocupado Eu tô meio preocupado Eu tô meio preocupado E aí Eu tô meio preocupado Eu tô meio preocupado Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.